Amigo aos poucos Perderam seus ideais Jogando tudo pelo ar Amigo eu fiquei sabendo Que está morrendo por falta de paz Amigo Alguém está chorando por você Basta abrir os olhos e você vai ver E uma mão, amiga, quer te segurar Vem, a hora é agora Se queres voltar Jesus é o amigo que está te esperando De braços abertos Seu nome chamando Amigo eu sei que você tenta Disfarçar essa dor Dizendo foi tudo emoção E não era amor Perdeu seus ideais Jogando tudo pelo ar Amigo eu fiquei sabendo Que está morrendo por falta de paz Amigo Amigo Alguém está chorando por você Basta abrir os olhos e você vai ver E uma mão, amiga, quer te segurar Vem, a hora é agora Se queres voltar Jesus é o amigo que está te esperando De braços abertos Seu nome chamando Chamando